Ontem eu vi lá no jardim Ontem eu vi lá no jardim Uma flor cheirosa e bela Olhei direito pra aquele corpo bem feito Se me mexer com meu peito Comenta daquele jeito Só vi aquela Ontem eu vi lá no jardim Uma flor cheirosa e bela Não resisti, um beijo a ela eu pedi Depois do beijo eu saí A noite quando eu dormi Sonhei com ela Ontem eu vi lá no jardim Uma flor cheirosa e bela Quando acordei a mulher não abstei De tristeza até chorei Enquanto os plantos derramei Pensando nela Quando acordei a mulher não abstei De tristeza até chorei Enquanto os plantos derramei Pensando nela Pensando nela Oh, mulher bela